E aí pessoal do canal do avião, estamos nós aqui mais uma vez em mais um momento sempre atentos acompanhando o que acontece aqui no aeroporto de Sorocaba, mais uma decolagem aí para você completa, nem sempre os aviões eles vêm até aqui até o início da pista, normalmente esses aviões de menor porte eles não vêm, esse ele fez questão de vir até o início da pista, a pista é muito grande e não utiliza a pista toda, claro que não, até metade da pista mais ou menos ele já levanta voo, mas enfim vamos ver aí mais uma decolagem aí para você diretamente do aeroporto de Sorocaba, aquecendo os motores aí, esse é um bimotor, aquecendo os motores aí, pronto, disparada na pista aí, vamos lá, vamos embora vamos ver essa coisa bonita levantando aí olha só, disparada na pista aí, agora só tirando as rodinhas do chão e vamos ver o que tem de melhor aqui na íntegra para você, olha só bem no início da decolagem, olha só, pronto, olha só olha só que imagem bonita essa para você somente aí para você do canal do avião nós postamos muitos trabalhos aí a respeito de pouso, decolagem e também tantos outros trabalhos nós estaremos começando a postar sobre curiosidades e muito mais novidades vem por aí no canal do avião, tá bom? então, vai acompanhando aí que vai vir muita coisa boa pela frente mais uma decolagem aí o céu está limpo hoje, né? o tempo está limpo então dá para ver até bem alto mesmo quando as nuvens estão pesadas, mais cheias, mais baixas a gente não tem todo esse privilégio todo mas você vê esse privilégio todo, olha só olha só que imagem é essa olha só até onde nós estamos conseguindo acompanhar esse essa decolagem que nós que nós filmamos agora olha só o tempo já mais de dois minutos, quase dois minutos e meio nós acompanhando aí essa decolagem, o avião só pegando altura e ainda assim nós já estamos aí acompanhando aqui juntinho com você olha só, está na altitude boa já na altura das nuvens mais ou menos, né? como eu já disse, como o tempo está bom a gente consegue aí uma melhor imagem para você durante um tempo maior legal pessoal, é isso aí até o próximo vídeo então encerrando esse vídeo com a visão panorâmica do aeroporto de Surocaba então nós vamos ficar por aqui e até o nosso próximo vídeo então um abraço, até lá e não se esqueça de se inscrever no nosso canal E aí E aí E aí